Eu estava me aproximando aqui da torre humana e olha só o que eu encontrei, umas carcaças de sucumimos aqui, são 3 carcaças, pelo menos de longe pareciam ser 3, vou me aproximar aqui para ver melhor, eu vou tentar dar uma mordida, vamos ver, eu estou escutando também muito o Uta Raptor, provavelmente os sucumimos aqui ó, esses 3, devem ter lutado com estes Uta Raptores, mas o que eu acho curioso, porque não tem nenhuma carcaça de Uta Raptor aqui, não é possível que 3 sucumimos iriam perder para os Utas né, não iam derrotar pelo menos um, é verdade, o que eu acho meio esquisito, eles podem ter caído da montanha também, pode ter acontecido isso, olha só, são 3 grandões mesmo, e não dá para comer infelizmente, não, meu estômago não aguenta esse tipo de carne, deve estar meio podre, provavelmente, eu vou sair daqui então, já que, essa carcaça aqui pode ser dos Uta, não sei, eles podem descer aqui embaixo, tentar comer de alguma maneira, então eu vou sair definindo, eu vou ir num lago que tem bem ali, vou tentar tomar um pouquinho de água pelo menos, eu sei que está chovendo, e tipo com a chuva, ela hidrata a gente, mas eu quero estar 100%, vocês sabem como é que é né, espero que esses Uta também não tenham me visto, eu estou vendo um Ava bem de boa andando lá, ó, está bem tranquilo lá andando, ó, como não quer ir na canada, está nem aí, mas eu não quero caçá-la, não agora, só se eu estiver morrendo de fome mesmo de fato, aí sim, eu vou para cima, mas por enquanto dá para aguentar pelo menos, sei lá, alguns minutinhos, bora, ó, estou escutando também velociraptores, o que é um problema, porque, olha aqui ó, eu estou 0,605, tipo, eu estou bem filhotinho ainda, então os raptores são um problema para a gente, os velociraptores pequenos, eles podem querer caçar a gente, aí, dependendo se eles grudarem atrás, já era, se pegar a gente desprevenido, por isso que é bom ficar atento também, Olha, ele tem uma carcassinha, nossa, muito bom, perfeito, pelo menos vai dar para comer, e a chuva eu acho que já está parando, aí ó, finalmente, muito bom, aqui ó, caraca, que susto, velho, eu mordi a carcaça, eu mordi a carcaça e tomei um susto pelo som, Perfeito, aí ó, comemos um pouquinho pelo menos, já deu para saciar alguma coisa, tá, agora eu vou descer e tomar água, já que vai parar de chover, então, a gente precisa mesmo tomar água agora, Perfeito, água potável, limpa, cheirosa, porque vocês sabem que a água tem cheiro, né, pelo menos aqui, tá, vamos tomar, vai, aí ó, pronto, nem durou tanto, Deixa eu até ver uma coisa aqui, aí a gente tá 45% e 80%, ó, viu, não é porque ali aparece 100% que, de fato, tá 100%, acho que agora sim, Ih, deixa eu ver, agora vamos ver, dá uma olhadinha, agora sim tá 100%, perfeito, vamos dar a volta e ficar embaixo dessas árvores, ficar descansando aqui de boa, Não tem nada por aqui? Deixa eu dar uma olhada primeiro, ahn, não, barra limpa, pelo menos por enquanto, aí ó, fica bem deitado aqui, He he, agora a gente descansa e cresce um pouquinho, acho que aqui na frente tem alguma coisa, eu tô me aproximando aqui, ó, ó, tá gritando, É o Maia-Sauro, pelo que parece, será que tem um filhotinho junto? Maia, na verdade, é bem fortinho, pra dinossauros de médio porte pequeno, ainda mais eu que sou um filhote, né, então é uma cabeçada, se ele me acertar, Até não sei se eu vou caçar, só vou passar ali mesmo pra ver se tem alguma coisa. Sinto cheiro de medo. Eu consegui caçar alguns Orodromeus, mas isso não é o suficiente, como eu sou ainda filhote, eu vou ficar com muita fome rapidamente, Então eu tenho que ter uma carcaça pelo menos média, pra eu ficar do lado ali, e a gente pode até descansar e ficar um tempão, Não precisamos se preocupar daí com outra coisa. Difícil, muito difícil. Olha o diabo Ceratops aqui, ó, e aí? Beleza? Meu Deus, eita, me ameaçou, véi, eita! Tá bravo, véi, tá bravo. Calma, cara, fica tranquilo, só tô passando aqui de boa. E lá na frente tem o Ava Ceratops. Ok. Vamos seguir o rio aqui, descer um pouquinho? Será que tem alguma coisa aí dentro da cachoeira? Não, não tem. Tá, vamos continuar correndo aqui. Eu tô escutando o Alossauro. Muito bom. Olha o grupinho de Uta Raptores em cima da pedra. É uma galera, véi. Tem um filhotinho aqui, ó, ele tá se aproximando. Vou tentar caçar o filhote. Aqui tem coragem. Ih, não vai rolar não. Acho que não vai rolar. Aqui, ó. Toma, peguei. Ai, os Uta tão vindo, véi. Corre, corre. Vou se afastar aqui, correr o mais rápido possível também, né? Tentei caçar o filhote deles. Achei esse cara nervoso. É mesmo, é. Ah, consegui me afastar. Ok. Eu, na cara dura, tentei pegar um filhotinho. Que tem coragem, né? Tu é louco! Tu é muito louco! De fato, eu tive que sair de lá agora, porque senão aqueles Uta Raptors iam me jantar, com certeza. Até porque, né, eu tava atrás do filhotinho deles. E agora eu tô com muita fome, sedento, e essa chuva também não ajuda, né? Ela é infinita. Faz mó tempão que tá chovendo. E a chuva, eu acho que já tá parando. Certamente que sim. Eu não consigo farejar, meu nariz fica trancado, é sensível. É sensível o meu nariz. E agora eu tô explorando aqui a floresta pra ver se eu encontro alguma coisa. A gente ainda tá pequeno, infelizmente, mas não falta tanto assim pra pelo menos a gente chegar na fase sub, né? Ou no caso, adulta, só que ainda pequeno. Não falta tanto tempo assim. Eu só vou seguindo reto aqui. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa. Eu escutei alguns gritos. Olha só, acho que aqui tem um riozinho. Aí, perfeito. Eu vou tentar... Ó, escutei aqui perto, ó. Acho que foi pra lá. Bom, eu vou tentar seguir esse rio e vamos ver no que vai dar. Esse rio eu acho que é o mesmo que eu tava vindo, na verdade. Mas vamos ver, né? De repente a gente acha alguma coisa. Caraca, olha só o que eu achei. Tem um alossauro ali, ó. Opa, deixa eu me aproximar. Na verdade era bom eu tomar água. Ainda bem que parou, deixa eu ver. Assim eu consegui utilizar o meu faro pra encontrar um laguinho aqui. E olha, a gente já encontrou outros alossauros. Muito bom. Eu achei que ia ficar sozinho aqui no mundo, mas não. Eles saíram correndo pra lá. Eu não sei se eles me viram. Eu dei alguns grunidos aqui, mas eu não tenho certeza se escutaram. Também. Vamos ver. Vou dar mais um grunido. Será que eles estão correndo atrás de alguma coisa? Porque eles passaram correndo aqui freneticamente. Deixa eu ver. Foi pra cá, ó. Vamos mais amizade. Ali estão eles, ó. Beleza. Tô chegando. Por favor, não me devorem. Vou chegar. O cara tá deitado aqui, ó. E aí, cara? Beleza? Ih, ele tá mordido. Ô, louco, véi. O cara tá muito machucado. Aí, ó. Tô junto contigo. Bora. Tô indo. Fica tranquilo aí. Tô próximo. Já que ele tá ferido, provavelmente tá tendo uma luta aqui. E é meio perigoso eu ficar por aqui, na verdade. Tô indo. Calma. Tô me aproximando. E aí, galera? Hehe. Ih, tem um dilofossauro. Escutaram? Ó, tem uma manada ali, ó. Haha. Tem os parasauros. Ali tá o dilinho. De fato, eles estavam perseguindo o dilu. Escutou aí mesmo. Ah, dilinho, dilinho. Hehe. Se eu estivesse aqui completamente adulto, você já era. Vamos lá, galera. Tô preparadaço aqui. Fica tranquilo. Tudo é boa. Querem cercar ele? Beleza. Vou chamar atenção também. Conceito de estratégia. Ignoraram completamente aquela manada de para ali do lado. Será que o dilu vai querer me caçar? Não sei. Vamos seguindo aqui, o dilu. Viu? Para só olhando. Só observando. Ih, o dilu pode querer me pegar, velho. Tem que ficar atento. Realmente. Ih, que jeito pegar o dilu, velho. Que jeito. Ele é muito rápido. E aí, paras? Tudo em cima aí? Como é que tá? Bem de boa? Será que vão me ameaçar? Os caras só tão de boa aqui do lado. Tá. Eu vou descer agora. Bora. Tô indo atrás do dilu. Lofossauro. Mas eu duvido muito que conseguirem me pegar. Vamos correndo, né? Sei lá. Vai que... Né? Tô indo, galera. Não me deixe pra trás, por favor. Eu queria te ajudar. Só isso. Os caras saíram correndo se foram. Me deixaram aqui. Mas, bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui, então. Eu vou tentar seguir esses caras aqui. Vamos ver se eu vou conseguir alcançá-los. O que eu duvido muito, porque agora eles estão disparados, correndo atrás de Lofossauro. Mas, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais. Tchau. Foi. Olha o grito de Lofossauro aí. Tá assustado, cara. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri